e olha aí eu vi ela aqui ó ó o tamanho da bicha e lá vai atravessando e olha só o tamanho da bicha já faz dia, olha aí Henrique, olha o tamanho da bichona olha aí ó olha o tamanho da criança fazer ela voltar olha aí ó e agora ela vai e para lá, para lá, para lá e ela vai dentro do teu carro aí, sai daí passa o carro, passa o carro aí ó vai, vai para dentro de tu aí ó rapaz 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 faz tempo que está tentando atravessar ó tá vendo aí ó, criançada aí ó